A Gretchen, você considera a sua avó, ou...? Considero, a gente conversou. Eu amo ela. Você fala, a gente conversou depois que você saiu da Fazenda. É, aí a gente conversou e ela falou que eu continuo sendo a casa dela, que eu continuo sendo a Bia dela sempre. E eu não mudei nada, então ela continua o mesmo amor. Tá. Me fala por cima, assim, eu só não entendi por que da onde que vem a Gretchen, a sua avó? A tua mãe namorou o Tami, é isso? Cara, nem eu entendo muito bem essa história, porque eu era muito criança. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, minha mãe namorou o Tami e terminou, e a Gretchen acabou adotando a minha mãe e me adotando como neta. Entendi. Tá. Um vício... Dança e celular. Doce e celular. Ah, dança? Dança. O que você dança? Funk. Amo. Não pode tocar um funk, eu tô dançando. Amo, eu também. Nossa, amo, amo, adoro. Te defino em três palavras. Tá, grossa. Sincera. Grossa. Calma aí, por que grossa? Porque é grossa. Quando as pessoas falam alguma coisa que eu não gosto, eu sou grossa. Tipo, sincera, entendeu? Mas as pessoas vão ver como grossa. Mas você não tá sendo grosseria, você só tá sendo sincera. Só sincera. Tá. Entendeu? Porque eu trato a pessoa como que ela me trata. Tá. Se ela me trata com a voz de respeito, eu vou tratar mais aí. Tá. Então, grossa. Justa, eu acho que você é justa. Hum. E... Doida. Doida? É. Qual que é essa tua aliança? Qual que é a aliança? Não, fala a verdade, Bia. É verdade que vocês namoram? É. Ah... Eu tô chocado. Vem cá. Vai fazer três anos juntos. Três anos? Vai fazer quatro anos esse ano. Tô chocado. Tô chocado. Tô chocado. Obrigado.